Olá queridos concursantes, mais uma vez aqui com vocês, professor César Bodão, agora para falar sobre as orações reduzidas. Olha só, nós já fechamos a parte das orações subordinadas. Subordinada substantiva, subordinada adjetiva e subordinada adverbial. Lembra? Sete substantivas, duas adjetivas e as nove subordinadas adverbiais. É muito? Não é muito? Coloque na sua cabeça o seguinte, as pessoas não passam num concurso? Sabendo isso, passam porque estudam. Nada supera a sua convicção, a sua vontade, a sua determinação e a sua certeza no seu potencial e, obviamente, no nosso trabalho aqui. Nós que temos um grupo de professores muito capacitados aqui para te oferecer as melhores aulas. Então, nós vimos as orações subordinadas, substantivos, adjetivos e adverbiais. E agora, para fechar, nós vamos ver as orações subordinadas reduzidas. O que é uma oração subordinada reduzida? Ó, nós já vimos as orações subordinadas, nós já vimos que existem, que as orações são formadas por as orações principais e a oração subordinada. A oração principal e a oração subordinada, quando elas são desenvolvidas, elas possuem os conectivos. Vamos lembrar dos conectivos? Olha só, nas orações, na oração subordinada substantiva, o conectivo é a conjunção integrante. É o que? Ou se, conjunção integrante, ou outras que podem vir a substituir o que e o se. Conjunções integrantes. Na oração subordinada adjetiva, o conectivo é o que? Pronome relativo. Aquele que eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Lembram disso? E na oração subordinada adverbial, é a conjunção subordinativa adverbial. A causal, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, final, temporal, proporcional. Aquela que introduz uma oração. E o sei com o sentido. O sentido da oração representa, na conjunção, o seu nome. Ou seja, se a oração é causal, a conjunção é causal. Bom, o que é uma oração reduzida? É exatamente quando eu não tenho o conectivo, eu retiro esse conectivo, ou a conjunção integrante, ou pronome relativo, ou a conjunção adverbial, e coloco o verbo numa das formas nominais. Então é isso que nós vamos ver agora. A professora não sei o que é a forma nominal do verbo, não tem problema. Nós vamos ver agora. Então tá aí. Período composto por subordinação, oração subordinada reduzida. Tá aí. Oração subordinada reduzida. Tá aqui o que nós acabamos de falar. Não há o conectivo, e o verbo está em uma das formas nominais. Não tem o conectivo, aquele que une as orações, e o verbo fica em uma das formas nominais. É uma das formas de você estabelecer, numa redação, o que a gente chama de concisão. É você tirar elementos pra você poder colocar mais informação ali. Tá? Tudo bem? Ou você tirar elementos, você tirar, deixar o texto um pouco menor, mas com o mesmo sentido. Tá? Vamos lá. Formas nominais do verbo. Quais são? Primeiro, o infinitivo. É quando o verbo termina em ar, er ou ir. Por exemplo, andar. Quando eu falo eu ando, o verbo está desenvolvido. Tá? Ele está conjugado. Agora, quando eu falo andar, o verbo está no infinitivo. Andar, perder, sorrir, sofrer. O verbo está no infinitivo. Tá? No gerúndio. O gerúndio é quando eu tenho as terminações ando, endo e indo. Tá? Muito utilizado pelo pessoal do marketing. É que nós vamos estar transferindo para poder estar falando e depois estar argumentando para estar resolvendo o seu problema. Tá? Então, gerúndio, ando, endo e indo. São essas terminações. E o particípio, cuja terminação é ado ou ada, ido ou ida. Tá? Ado ou ada, ido ou ida. Tudo bem? Então, essas aqui são as formas nominais do verbo. Então, vamos voltar aqui para você entender. Então, na oração subordinada reduzida. Eu retiro o conectivo. Né? Eu retiro o meu conectivo. Retiro o quê? Conjunção, o ser, o quando, o embora. Tá? O qual, a qual, etc. Dependendo da oração. E o verbo vai ficar numa das formas nominais, as que nós acabamos de ver. O infinitivo, no gerúndio e no particípio. Tá? Então, vamos ver os termos agora. Ó. Eu coloquei aqui dois exemplos para cada tipo de oração. Primeiro, as orações subordinadas substantivas. Aquela que eu posso trocar o conectivo por isso. A oração pode ser trocada pela palavra. É isso. Eu vou verificar aqui. É necessário gostar de frutas e verduras. Ó. É necessário gostar de frutas e verduras. Como é que eu sei que a oração é substantiva, primeiro? É necessário? Isso. E notem, ó. Não tem o quê aqui. Eu não disse, é necessário que se goste de frutas e verduras. Essa forma, a oração estaria desenvolvida. Desenvolvida. O que é que eu fiz? Eu tirei o quê? E... E peguei o verbo, ó. E coloquei em uma das formas nominais. No caso aqui, na forma nominal do infinitivo. É necessário gostar de frutas e verduras. Não deixa de ser, o período não deixa de ser composto por subordinação. Só que agora, só que agora, a oração está reduzida de infinitivo, tá? Reduzida de infinitivo. Beleza? Olha aqui. O técnico assegurou serem seguras as máquinas. Se eu fosse desenvolver a oração, eu diria, o técnico assegurou que eram seguras as máquinas. O técnico assegurou isso. Se eu posso trocar pelo isso, é porque a oração é substantiva, tá? Ó, assegurou que serem seguras as máquinas. Eu tirei o quê? Peguei o eram seguras aqui e coloquei no infinitivo. Serem seguras. Coloquei o verbo no infinitivo. Pronto. Coloquei o verbo no infinitivo e tirei o conectivo. A oração está reduzida. Reduzida de infinitivo, nesse caso aqui. Tudo bem? Beleza? Outro. Olha lá. Agora, as orações subordinadas adjetivas. Adjetivas. Notem. Ela foi a única a apreciar o show. Eu poderia dizer, ela foi a única que apreciou o show. Se eu colocasse que apreciou o show, eu colocaria o conectivo, o que, desculpem, o conectivo e o verbo desenvolvido, o verbo conjugado. Mas, como eu quero reduzir a minha oração, o que é que eu fiz? Tirei o conectivo e coloquei o verbo numa das formas nominais, no caso, no infinitivo. Então, eu reduzi a oração. Eu fiz uma oração subordinada, nesse caso, adjetiva. Porque eu posso trocar o quê aqui? Por o qual, a qual, os quais, as quais. Ela foi a única a qual, apreciou o show. Então, eu posso trocar por o qual, a oração é adjetivo. E coloquei o verbo no infinitivo. Beleza? Agora, a explicativa. Lembra que a oração subordinada adjetiva não é restritiva. Não tem vírgula, porque ela tem função de adjunto adnominal. E a que tem função de aposto é a explicativa, sempre com vírgula. Aquele a cantar no palco é meu amigo. Aquele que canta no palco é meu amigo. Olha, se fosse desenvolvida, seria essa aqui. Mas, como eu quero reduzir, o que eu faço? Eu tiro o quê e coloco o verbo no infinitivo. Numa das formas nominais, no caso, o infinitivo aqui. Então, essas duas orações foram reduzidas também. Então, notem. As orações subordinadas, elas podem ser reduzidas. Todas elas. Vamos dar um exemplo agora de oração subordinada. Adverbial. Adverbial causal e atemporal. Duas só, tá? Para que você veja. Olha só. Eu lamento por ter chegado atrasado. Eu poderia dizer, eu lamento porque cheguei atrasado. Se eu colocasse porque cheguei atrasado, a oração estaria desenvolvida. Mas, como nós colocamos, nós tiramos o quê aqui e colocamos o verbo no particípio, nós reduzimos a oração. Reduzimos a oração. Tudo bem? Então, essa aqui é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Tudo bem? Então, reduzir a oração é retirar o conectivo e colocar o verbo numa das formas nominais, tá? Temporal. Não podem ir embora sem cumprimentar o casal. Não podem ir embora sem que cumprimentem o casal, tá? A não ser que cumprimentem o casal. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui, ó? Se eu colocasse sem que cumprimentem o casal, eu estaria com o conectivo e o verbo no desenvolvido. O que eu fiz? Retirei o conectivo e coloquei o verbo numa das formas nominais, tá? Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Beleza, moçada? Então, ó, as orações subordinadas podem aparecer, elas podem estar desenvolvidas quando você tem o conectivo e o verbo conjugado, ou elas podem estar reduzidas quando justamente você retira o conectivo e coloca o verbo numa das formas nominais, ou gerúndio, ou infinitivo, ou no particípio. Só lembrando que esse é um recurso, é alguma coisa a mais que você tem, para que, se possível, você fosse fazer uma redação, possivelmente você vai utilizar. Por quê? Porque numa redação de 30 linhas você precisa de muita informação e você tem pouco espaço. Se você tem pouco espaço, uma das coisas é você reduzir o número de palavras, e essa é uma das formas de você reduzir o número de palavras. Tá certo, moçada? Com essa aula aqui, nós fechamos o ciclo das orações subordinadas, tá? Porque elas começam nas orações subordinadas substantivas, ou nas orações subordinadas adjetivas, né? Então, as substantivas adjetivas adverbiais, que elas podem estar desenvolvidas com conectivas ou reduzidas aqui, tá? Obrigado! Foi só isso por hoje. LAC com você! LAC com você!